Carlos, acabou de começar essa live toda vez, Carlos, olha só, é só se entrar ao vivo, olha o que o Arthur provoca, olha isso, ele fica muito feliz de te ver, Carlos. E ele tava mamando, ele parou de mamar e ele entrou. Exatamente, depoimento da mãe, ele tava mamando e parou de mamar porque você entrou na live. Carlos, olha isso, já tem tempos e tempos que a gente quer te mandar isso e, né, olha isso, Carlos, olha isso. Fala oi, tio Carlos. Olha isso, Carlos. Ele te vê, ele fica louco, ele fica doido. Isso quando ela não vai aqui pra frente da TV e fica ali, ó, te namorando o tempo inteiro. Daqui a pouco ele vai. Fala oi, tio Carlos. Esse é o Arthur, de Uberlândia, Minas Gerais. Tá com um ano e três meses. Você não tem noção, Carlos, ele tava mamando, tranquilo, na mãe dele. Na hora que eu recebi a notificação de Central Vivo, eu coloquei. Olha isso. Olha só a energia do Arthur. Então o tema de hoje é a magia da sincronicidade, frequência de vibração e intenção. Ele te ama. Nós te amamos, nós te amamos, somos muito grátis. Já participamos, olha lá, olha só, você vê que eu não tô, olha só. Ele já tá indo lá pra frente. Olha só, Carlos. Olha isso, Carlos. Olha isso, Carlos. E a gente vai passando essas informações de livros. Será que o Arthur esteve no Egito? Será que o Arthur não tava na mesma turma do Hélio Couto, Carlos Torres? Já teve contato com essa Grégora? Será? Olha isso. Gratidão, Carlos. Já fizemos duas mentor class. E agradecemos de coração. Eu tive uma experiência única, única. E tá minha esposa com de prova. Eu nunca senti uma energia tão forte. Foi uma das primeiras experiências que eu tive. Energeticamente falando, de sentir realmente a presença dessa Grégora de Luz. Hoje, as minhas mãos, Carlos, ficaram extremamente dormentes. E o meu corpo inteiro é como se estivesse passando uma corrente de, sei lá, 1200 volts, sabe? O meu corpo ficou totalmente dormente durante a mentor class. A primeira que eu fiz. E foi uma experiência única. Realmente, não tenho o que falar, sabe? E gratidão, gratidão, gratidão. Continue esse trabalho lindo que você vem fazendo. E o Arthur continua doido aqui contigo. Valeu, cara. Uma live pra gente.